A língua portuguesa vai mudar. A partir de janeiro entra em vigor o novo acordo ortográfico. E você, já sabe as novas regras? Fique ligado no Câmara Entrevista. Eu volto já! Para esclarecer todas as dúvidas sobre o novo acordo ortográfico, o Câmara Entrevista recebe a professora mestre em Linguística, Denise Dolce. Obrigada, Denise, pela presença. Obrigada a mim por você ceder esse espaço para a gente poder falar um pouquinho mais sobre a língua portuguesa. Denise, para a gente começar, o que significa um país adotar um novo acordo ortográfico? Você sabe, Fernanda, que nós temos oito países falantes da língua portuguesa. Moçambique, Angola, Timor-Leste, Cabo Verde, Brasil, Portugal. E isso, o que significa? Significa padronizar. Então, todos somos falantes, mas cada um tem as suas regrinhas próprias. Então, esse acordo, ele vem para padronizar, deixar tudo certo, tudo igual. Então, é bastante importante. Eu acho que a língua portuguesa ganha força, né, com essa padronização. Não sei se você sabe, muitas vezes, os artigos, as publicações brasileiras, elas têm que ser traduzidas para o outro português, entre aspas. Então, esse acordo, ele vem para unificar, né, para padronizar. Vai facilitar muito mais. Denise, e ele... Esse intercâmbio cultural e social entre os países falantes da mesma língua. E realmente esse acordo, ele vai entrar em vigor em janeiro? Se tudo, tudo indica que sim. Esse acordo, ele está sendo discutido desde 1990 por essa comunidade falante da língua portuguesa. Em 2008, foi assinado. Em 2009, entrou em vigor. Mas entrou em vigor, aceitando as duas por um período de adaptação. Era até 2013, mas o governo federal decidiu estender um pouco mais. E agora, em 2016, entra em definitivo. Segundo dados do MEC, 0,8% dos vocábulos, eles vão ser alterados. Parece pouco, né? Mas assim, para quem já está familiarizado com a língua, isso vai refletir? Vai ser difícil as pessoas aprenderem? Fernanda, o que mudou, algumas coisas que mudaram, são coisas que já eram de uma certa complexidade da língua. No caso do IFEM, as pessoas que já usavam as novas regras, vai se familiarizar rapidamente. Não creio que tenha dúvida. E aqueles que estão chegando para aprender essas regras, também vai ser tranquilo, porque não conhece as regras antigas. Então, não vai causar confusão. Eu acredito que vai ser, sim, não tão fácil, mas o mais importante é que nós sempre possamos consultar, tenhamos sempre uma gramática por perto. Hoje, com a internet, você consegue acessar rapidamente. Então, tem dúvida? Vamos pesquisar? Sempre que você tiver dúvida, eu acho interessante que você pesquise. Isso é muito importante. E é verdade que o alfabeto vai ter mais letras? Sim, sim. São letras que nós já estamos acostumados, né? O W, o Y e o K. Embora não temos palavras escritas, né? Na ortografia brasileira não existe as palavras escritas com essas letras. Elas fazem parte do alfabeto. E já que é para padronizar, então, sim, agora o alfabeto da língua portuguesa passa a ter 26 letras. A gente percebe que são muitas dúvidas que estão surgindo com esse novo acordo ortográfico. Então, a gente saiu às ruas para saber se as pessoas já aprenderam um pouquinho dessas novas regras. Bruna, a partir do dia 1º de janeiro vai entrar em vigor um novo acordo ortográfico. Você está sabendo disso? Estou. Então, agora eu vou te mostrar a mesma palavra escrita duas vezes e eu queria que você falasse para mim qual que está certa. Se é a de cima ou se é a de baixo. Vamos lá. A palavra é micro-ondas. É a de cima. Você acha que a de cima está escrita certo de acordo com o novo acordo ortográfico? Sim. Então, agora a gente vai ver qual que está certa. Nossa, eu jurava que era a de cima. Gustavo, você sabe que a partir do dia 1º de janeiro vai entrar um novo acordo ortográfico? Sim. Então, agora eu vou te mostrar a mesma palavra escrita de duas formas e eu queria que você, na sua opinião, mostrasse qual que está certo de acordo com o novo acordo ortográfico. Vamos lá. Primeira. Você acha que a primeira escrita linguiça com trema está certa? Sim. É a de baixo sem o trema agora, de acordo com o novo acordo ortográfico. Elice, primeira coisa, eu queria saber se você tem conhecimento que a partir do dia 1º de janeiro algumas palavras da língua portuguesa vão ser grafadas de uma forma diferente. Não, não tinha esse conhecimento. Agora eu vou te mostrar a palavra autoescola, de duas formas. Mas eu queria que você apontasse aqui na tela qual que você acha que está certo de acordo com o novo acordo ortográfico. A de cima. Você acha que a de cima está certa? É, do meu ponto de vista, sim. Agora eu vou mostrar para você qual que está correta. Totalmente diferente. Eduardo, você sabia que a partir do dia 1º de janeiro, várias palavras da língua portuguesa vão ser grafadas de uma forma diferente? Olha, sinceramente eu não sabia. Então eu vou te mostrar agora a palavra anti-reflexo e você vai apontar para mim qual que você acha que está correto, tudo bem? Tá bom. Qual você acha? A maneira que está escrito em cima ou embaixo que está correto? A de baixo. A de baixo para você está certa? Está certa. Vamos ver. Parabéns, você acertou. A gente percebe que as pessoas estão com muitas dúvidas ainda, principalmente em relação ao IFEM. Denise, o que vai mudar em relação ao IFEM? Bastantes coisinhas, Fernanda. Na verdade o IFEM sempre foi algo complicado. As regras sempre foram extensas, cheias de exceções. Então, na verdade, mudam algumas coisas. O importante é, mesmo a gente que lida com a língua diariamente, ainda tínhamos dúvida no sistema antigo. Então, a gente estava sempre pesquisando, sempre indo atrás. As regras de IFEM sempre foram complicadas. Até nós que lidamos com a língua, estávamos sempre pesquisando. Agora, muda também. Eu penso que ficou um pouco mais fácil. Se você tem uma palavra terminada com vogal e a outra começando com vogal e essas vogais forem iguais, você vai colocar o IFEM aí. Micro-ondas. Micro termina com O. Ondas começa com O. Então, você vai colocar o IFEM no meio para separar essas duas palavras. Terminou com vogal, começou com vogal, você vai colocar o IFEM. Em outros casos, quando você tem uma palavra que termina com uma vogal, diferente da vogal que vai iniciar a outra palavra, você junta infraestrutura. Termina com A, começa com E. Juntou. Infraestrutura. Tá certo. O IFEM, na verdade, tem outras regras ainda, né? Existem outras regras. Uma regras que tá dando bastante discussão, as pessoas estão bastante atentas a ela, pela estranheza, é o fato de você agora duplicar o R ou o S. Por exemplo, você tem uma palavra que termina com vogal e a outra palavra começa com R ou com S. O que vai acontecer? Você vai juntar. Antes tinha IFEM. Hoje não tem mais IFEM. Então, contra termina com a vogal. Regra começa com R. Você vai juntar. Juntando elas, você vai dobrar esse R. Vai ficar contra regra. Tudo junto. Denise, vai desaparecer alguma coisa da ortografia com o novo acordo? Desaparecem alguns acentos, sim. Nós, até que estamos acostumados a lidar com a língua portuguesa, causa até certa estranheza. Hoje não, que já estamos mais acostumados. Mas, por exemplo, ideia. Ideia sempre foi acentuada. Assembleia, paranoia, heróico. E a partir desse acordo, não tem mais acento. Então, ideia não tem acento. Paranoia não tem acento. É um acentozinho que desaparece. Atenção. Desaparece o acento dos ditongos abertos para oxítonos. Então, heróico também, onde o ditongo aberto continua tendo acento. Então, a gente tem que ter um pouco de cuidado. E a questão da trema também desaparece. Trema, para quem não sabe, eram aqueles dois pontinhos que nós colocávamos em cima do U. Também cai. Nenhuma palavra mais da língua portuguesa tem trema. Então, linguística não tem mais trema. Linguiça não tem mais trema. Então, ela desaparece por completo. E no caso dos nomes próprios? Se mantém. Miller se mantém. Nomes próprios têm sempre as particularidades dos nomes próprios. Então, neles, eles se mantêm. Tá certo. Vocês veem que a gente tem muita coisa ainda para perguntar para a Denise. Então, a gente vai fazer um breve intervalo. O Câmara Entrevista volta já. Voltamos com o Câmara Entrevista. Eu estou recebendo a professora mestre Denise Dolce. Denise, o que você acha que as pessoas vão ter mais dificuldades na hora da escrita? Fernanda, acho que é complicado a gente falar o que a pessoa vai ter. Por exemplo, vou te dar um exemplo por que eu digo que é complicado. Vou voltar a falar da palavrinha ideia. Muitas pessoas já não acentuavam a palavra ideia. Então, a gente batia isso em texto dos alunos, a gente sempre colocando. Então, era uma coisa que muita gente não tinha essa noção de que ideia tinha acento. Assembleia, paranoia, enfim. Esses exemplos. Quem não tinha essa noção, vai agora acertar. Entre aspas. E nós, que temos uma reflexão maior sobre a língua, vamos nos adaptando. Acho que vai continuar sendo o IFEM. Eu acho que o IFEM ainda é um caso complicado, como já era. Então, não é culpa do novo acordo. Volto a repetir que eu acho que o novo acordo vem facilitar o uso do IFEM. Mas acho que ainda vai gerar um pouco de dificuldade para o usuário da língua. E os alunos do ensino fundamental, eles já estão aprendendo as novas regras? Já. Desde 2009, os livros, os vestibulares, eles já vêm sendo de acordo com a nova regra. Então, a gente acaba preparando os nossos alunos, mostrando para eles as mudanças que estão ocorrendo. Isso é muito importante que nós, professores, estejamos sempre falando sobre isso. Alimentando a pesquisa para que eles vão pesquisar, tragam as suas dúvidas para a gente. Então, eu creio que sim. Eu acho que os alunos já estão não familiarizados, mas conscientes de que é a mudança. E, Denise, com o avanço da tecnologia, muita gente deixou de escrever à mão e passou a teclar. Você acha que isso está atrapalhando a alfabetização? Olha, é complicado porque as mídias sociais, elas têm uma forma de se expressar. Então, você tem, muitas vezes, uma escrita muito próxima da fala. E aí, vêm os problemas. Interfere sim. É importante, extremamente importante, que o aluno saiba, que nós saibamos, que a população saiba, que há momentos. Então, tem momentos que você vai usar a linguagem formal, que é uma linguagem mais das regras, da norma padrão, que é necessário que você esteja atento a toda a organização da língua portuguesa. E existem momentos que você está numa situação de informalidade. Então, você está mais solta, mas sem se preocupar tanto com a língua portuguesa. Interfere? Interfere. O que é necessário? Que os professores sempre estejam conscientizando os seus alunos do local onde se deve usar. Aquilo é uma linguagem da internet, é permitida, pode haver, não há necessidade de se mudar da forma de falar ali na internet. Pode continuar falando. Mas saiba que isso não pode vir para a sala de aula, isso não pode ir por um texto formal. É aquele espaço. Aquele espaço permite isso. Em outros espaços, eu preciso refletir. Por exemplo, por quê? Muita gente não escreve por quê, mas PQ. Você já identifica isso na sala de aula? Sim. O PQ, o VC, nas redações que os alunos trazem para nós, já vem assim. E você tem que estar sempre relembrando ele. Sempre mostrando para ele, olha, aqui não é lugar. Lá no seu WhatsApp, lá no Facebook, sim. Você pode escrever o VC, pode escrever o PQ, pode escrever o TB, que é o também, sem problemas nenhum. Mas o espaço formal, como é uma redação, ou o espaço quando você vai procurar emprego, você não vai fazer uma descrição de você. E o TB, eu também faço, falo outras línguas. Você não pode. Você tem que saber adaptar, adequar. E é por isso que existe a adequação da linguagem. E você acha que hoje as pessoas estão lendo mais? Por causa da internet? É, por causa da internet, por causa do maior acesso a bens. Eu acredito, sim, que com a internet tem aumentado o volume de leitura. Nem sempre as melhores leituras. Mas o que aumentou, aumentou. E o ensino hoje, ele está se adaptando às novas tecnologias? Sim, tentando, né, Fernanda? Então, a gente sabe que o ensino hoje está numa situação bastante complicada. E os professores fazem de tudo para se adaptar a essa nova tecnologia. Existem alguns lugares, algumas salas de aula em que o celular é permitido, desde que usado metodologicamente. Então, não é uma coisa ruim. Essa tecnologia, ela existe. Ela tem que contribuir para a educação. Mas eu acho que ainda, nós passamos ainda por um momento delicado. De transformação. De transformação, de conhecimento, né? Muitas vezes você não sabe nem como adaptar a sua aula para o meio tecnológico. Então, ainda é, acho que nós estamos engatinhando. Então, você é professora de língua portuguesa. Uma matéria que tira o sono de muita gente. Como fazer para conquistar um aluno? Não é fácil, né? Conquistar o aluno em língua portuguesa não é uma coisa fácil. Mas você procura sempre levar textos interessantes, fazer-os se interessar, mostrar as regras de uma forma lúdica. O mais interessante é o aluno já fala português. O que o professor faz? O professor precisa mostrar para o aluno que ele precisa refletir sobre a língua que ele usa. Porque usar, ele já nasceu falando, né? Ele sempre falou a língua portuguesa. Então, a escola vai o quê? A escola vai mostrar para ele que existem normas que se devem seguir, né? O papel da escola é falar para o aluno da norma padrão. E aí você vai tentando deixar a aula mais lúdica, mais engraçada, né? Trazer o aluno para você, fazer ele refletir. Olha, você já usa isso. Vamos refletir. Então, como eu posso melhorar esse uso no seu texto, na sua própria fala formal? Mostrar que é importante para a vida dele a língua portuguesa. Exatamente. A língua portuguesa, quanto mais você domina a língua portuguesa, ela expande toda a sua capacidade de reflexão. Quanto mais você conhece, melhor você lê, melhor você interpreta. Mais capaz de entender o mundo, você se torna. Então, a língua portuguesa é muito importante. E, Denise, para a gente fechar o programa. A questão do analfabetismo funcional é realidade? Sim. E é já o que eu acabei de falar. O que é o analfabetismo funcional? A pessoa lê, escreve algumas palavras, até frases, lê textos curtos, mas não consegue interpretar, compreender. E isso é o mais importante, né, Fernanda? Porque se você lê um texto e aquele texto você não compreendeu quais são as ideias do autor, você fica severamente prejudicado. Então, o analfabetismo funcional, ele existe, ele precisa ser combatido, ele existe nas escolas, ele existe em todas as esferas, ele precisa ser combatido. De que forma? Ensinando essa pessoa, alfabetizando funcionalmente, se a gente pode dizer assim, essa pessoa. Fazendo compreender o texto, interpretar o texto, ver quais são as ideias que estão ali. Porque a partir das ideias que estão no texto é que você forma as suas próprias ideias. O analfabeto funcional, ele fica severamente prejudicado, pessoal e profissionalmente, né, porque ele não consegue entender o que está dizendo aquele texto. Ele lê, lê, lê sem problemas, reconhece todas as palavras, ele decodifica, mas ele não compreende no todo. Então, isso é um problema sério que a gente precisa resolver. Denise, eu agradeço a sua presença aqui no Câmara Entrevista, esse espaço está aberto para a gente debater outros temas, espero que você volte aqui. Eu que agradeço, foi muito obrigada pelo convite, adorei vir aqui, quero voltar mais vezes, porque primeiro que eu acho que abrir o espaço para falar da língua portuguesa é muito importante. E até mostrar para a população o que está acontecendo, quais são as regrinhas, o que pode vir a mudar, fazer mesmo, às vezes, uma aulinha para que a gente possa informar a população. Isso é muito importante. Obrigada. Eu que agradeço. O Câmara Entrevista termina aqui, até o próximo programa.